E aí, telefone no meio da gravação, então vamos agora colocar esse pequeno espacinho aqui que tem nessa peça para a gente colocar as antenas de IFF, normalmente eu não coloco a peça aqui mesmo, então eu já venho tampando tudo, e deixo um certo volume para eu poder lixar depois, aqui está ok, aqui atrás ele fica querendo abrir, deixa eu ver como é que está a espessura dele, ah, está bem razoável, vou fechar, e ficar segurando um pouquinho. Aqui é como ele vai ficar com o canopy na posição. Um bico de garça bem estranho, mas bem interessante, não dá para ver quase nada lá dentro, não dá para ver o que tem o painel só, só, o que dá para ver é isso, não dá para ver mais nada. E, deixa eu colocar isso aqui que eu estou com preguiça de ficar segurando, pronto. está demorando demais para secar, embaixo eu quero também colocar um pouco de volume de cola para que eu possa lixar depois. eu estou acostumado a usar ciano acrilato para fechar, mas poderia usar uns materiais que são até mais fáceis de mexer, como por exemplo a massa acrílica, coisa desse tipo. Mas eu vou nisso aqui porque eu já acostumei. Já acostumei. Não fai, baby. Aí. Vamos lá. O bom da gente estar filmando é que a gente tem que ficar tudo aqui pertinho. Quando ele explode e sai voando, ele bate em você. Se eu estivesse longe, ele ia voar lá para trás e explodir no chão. Uh. Aí. Mas não está mal não. Agora deixar secar isso aqui. E voltar depois. Não, não vou deixar secar nada. O que é que eu vou fazer? Vou pintar essas partes superiores dos painéis. Deixa eu mexer um pouquinho essa tinta aqui. Porque ela é a tinta da Tamiya com um pouquinho de pigmento. E um pouquinho de pigmento já é do tipo pinta a casa inteira. Vou pintar essa parte superior do painel. Que depois que colocar o canopy aqui não dá para ver mais. Mesmo estando aberto, a gente não percebe muito vão, muitas coisas nessa parte aqui. Coloca um pouquinho e vai espalhando, bonitinha, sem nó, só vai melando tudo mesmo que ele, ela pega bem. Tenta tirar um pouquinho desse branquinho. Que é a diferença entre a peça original e o decal. Que são para modelos diferentes de aeronave. Aqui dentro. O primeiro. Olha cá. Deixa isso secar. Bem. A outra agora. Mesmo processo. Mela tudo. E deixa aí. Tira as beiradinhas que dá pra ver No central também Aqui Aqui A beirinha branca que ele tem aqui Esse lado Tá ótimo Mais do que isso não dá pra ver Nada quando colocar o canope aqui Nada, nada, nada Aí a gente vem e coloca isso aqui em cima Tudo desaparece É isso aí Agora deixa secar Eu colei As transparências na posição Aqui a transparência do UB E Aqui As do 27 Sendo que eu colei aqui a parte da frente E essa daqui tá presa com Adesivo Permanente Que é um Fica uma colinha aqui Ele sai e volta Sem problema Aqui ele ficou um Degrau Bem pequenininho Não entra direito essa Essa lâmina Que ela já não consegue entrar Mas tem um degrauzinho aqui O que não tem problema Porque a gente vai Deixar isso aberto Então Deixa ele quietinho aqui Se a gente quiser A gente põe uma gotinha De cola branca aqui Pra evitar que entre Poeira de Tinta na hora que a gente Pintar a aeronave Nesse aqui Não foi tanto um Um vão que ficou Mas um degrau Que fica pequenininho Então a gente Pode passar massa E pra isso a gente Usa Esse truque daqui Que é Pegar um pedacinho de fita E segue a linha Que não vai dar pra ver Na câmera Segue a linha Do Frame Que tem no canopy Pra deixar ele Na posição Pega mais um pedacinho Mais dois pedacinhos Que eu vou usar aqui Veja só Aqui o de trás Coloca ele na quininha Como se você Tivesse realmente Mascarando O O canopy Pra pintar Mas mascarando Apenas O trilho Aqui embaixo Esse daqui É em outro ângulo Bom Vai no mesmo ângulo E depois eu modifico Quando Eu for realmente Mascarar Porque não vai me fazer Diferença Agora uma pequena Mudança de ângulo Aqui Aqui eu não posso Tampar Aqui eu tenho Que deixar Aí Pronto Tampo aqui Razoavelmente E aí sim Eu posso pegar Uma Massa Opa Abre Abre Vamos lá Aí E pego só um pouquinho Da massa acrílica Mas é bem pouquinho Mesmo Porque eu vou usar Um quase nada Ali E vou maciar Como se eu tivesse Opa Desculpa Maciando Qualquer Qualquer peça Que não fosse Transparência Agora que ela Tá protegida A gente pode descer Porque a gente Evita mexer O máximo possível Nas transparências Às vezes Tem que mexer Se a gente Proteger a área Útil Que é a área Que a gente vai Deixar como Transparente Desce o sarrafo Desce o sarrafo Que Não tem galho Mistura o catalisador Mistura uma quantidade Que seria Absurda De catalisador Nisso aqui E aí A gente pega Essa espátula Que tem A beira reta E Peraí Tem muito Aplica De leve Aqui Vamos lá Vamos lá Coloca tudo Preenche Todas as linhas Entre 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 A carenagem E o O frame Deixa com um volume Que é pra gente Ter material Pra tirar depois Aqui atrás Também Vocês Vocês Vem que Aqui Ela tem um buraquinho Dá pra ver Na câmera Buraquinho A gente vai Tampar com um pouco Da Da massa Vem trazendo Vem trazendo Em volta Aqui ficou Até que bem Lisinha Até Dei uma Lixadinha Pra ver Ela ficou Bem Bem alinhada Até Agora vem pra Parte da frente Ou Pro outro lado Digo Né Parte da frente É Na frente Digamos que Eu não estou Na frente Ainda Vamos lá Vem trazendo Aqui Pode colocar Uma pequena quantidade Aqui 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 na frente Agora sim Agora é a frente E Bem na parte dianteira Que eu vou precisar Mesclar Ok Pronto Agora nós vamos Deixar Isso secar Vira aqui Lixar E Lixar ela Com certa Tranquilidade Porque a gente Está protegido Pela máscara Mas sem Sem forçar Muito Até ela chegar Mais ou menos Na altura Da máscara E a gente começar A ver a ponta Da máscara Aqui E aí a gente Pode tirar a fita Porque ela Vai estar Seguindo A linha Do Do frame Da armação Do canopy Então Facilita Bastante Para a gente Deixar isso Com um pouco Menos de degrau Porque o degrau Entre Entre O canopy A fuselagem É muito comum É Aparentemente A China Colocou Um foguete Bem grande Em órbita Interessantíssimo Sendo que ontem Eles tiveram A primeira Apresentação formal Desse bichinho Aqui O J-20 Bem interessante Dá uma olhada E olha Uma bela aeronave Ele Usa dois motores Acho que é Tumansk Que são Do Mig-29 Que é um É uma Coisa a ser melhorada Mas a aeronave Em si É um desenvolvimento Muito bacana Para um país Bem legal mesmo Ver essas coisas Acontecendo Em qualquer lugar Vamos dar uma olhada Aqui no nosso No nosso Mig-zinho Deixa eu chegar Essa câmera Aqui mais Perto Um pouquinho Esse negocinho Vocês estão vendo Aqui no canto É um Grampo Para Prender as peças Aqui atravessam Duas Varetas De De metal E A gente fecha E eles Seguram as peças Juntas Bom para fechar Coisinha assim Por exemplo Eles mantêm Mais firme Com um pouco Mais de espaço Eu lembrei disso Que eu já ia fazer Algum tempo Quando isso aqui Saiu voando Explodiu Quase foi para Para a atmosfera Ontem Bem Vamos lá Eu juntei uma parte Da fuselagem Já Essa aqui é do 27 Com essa coluna Mais baixa A coluna Mais alta É para o B Que está aqui A gente deixou Isso aqui secando Para lixar Então Vamos Começar A lixar Isso aqui A gente Entorta Vira Lixa Colocar Isso para cá Espera Só um pouquinho E De levinho A gente tenta Ir Mais focado Possível Na área E a gente Ah Deixa eu fechar A janela Que eu estou vendo Aqui o lançamento Do Do foguete Sem parar Vamos lá Tenta manter A área Mais Restrita O possível Quando a gente Lixa aqui Eu comecei Com essa lixa Que é uma 240 Pronto Aqui dá para ver O que a gente Está querendo Atingir É Mais ou menos Isso aqui Tá Essa é a Transição Do Da fuselagem Para Peça Transparente A gente Está tentando Alisar ela Aqui Para deixar Ela Com mais Continuidade Possível Isso não Acontece No No modelo Normal Se eu pegar A peça Original Na caixa Ela tem Um Um Encaixe Muito Melhor Aqui Do que Essa Em resina Que Deu Uma Pequena Encolhida Provavelmente Quando eu fiz Eu usei ela Com um pouco De De Tiner Ou Alguma Coisa Para Facilitar A colocação Dela Na forma Porque Ela é Meio Espessa A resina Transparente Então Eu misturo Ela Com alguma Coisa Para Facilitar A fluidez Só que Aí Ela Se eu Errar Na quantidade E colocar Um pouquinho A mais Que deve Ter sido O que Aconteceu Eu tenho Uma redução Da peça E A gente Fica Com Essa Diferença Que eu Tenho Aqui Agora Vamos lá A gente Vai tirando Tudo aqui Sempre Olhando O que A gente Está Fazendo Para Tirar O máximo Possível Agredindo O mínimo Possível A peça Original Olha só Aqui Ela já Fica Bem alinhada Esse excesso Que eu Posso Simplesmente Retirar E quando Eu passar O primer Isso aqui Vem Numa Continuidade Aqui Onde Eu estou Lixando Agora É em cima Da Fita Só para Tirar O excesso Que está Em cima Da fita Pronto E quando Eu tirar A fita Que vai Vir aqui Ele Fica Mais Lisinho Lixa Lixa Com Essa Mais Forte Você Vê que Ainda Tem Uma Marquinha Aqui Eu Não Lixei O Máximo Que Dá É O Acabamento A gente Dá Com Essa Daqui Que É Uma Lixa Um Pouco Mais Suave Em Termos De Agressão Ela É Menos Agressiva E Depois A gente Passa Uma Lixa De Grana 600 Só Para Tirar Marcas Mais Profundas Desse Vidrinho A gente Vem Lixando Devagarzinho Em volta Evitando O máximo Possível Pegar As áreas Adjacentes E Dar A volta Nele Depois A gente Pode Tirar A Fita Eu Vou Continuar Lixando Aqui E A gente A volta E Eu Estou Aqui Meio Que Colocando Umas Partes Juntas Coloquei As Caldas Porque Isso Não Acontece No Original Ele Fica Com Distorção Aqui Porque É Uma Cópia E Esse Aqui Também Ficou Distorcido Conforme Eu Coloco A Calda Na Posição Ele Traz Tudo De Volta Essa Sujeira Aqui É Um Pouquinho De Bom Bril Que Eu Passei Aqui Para Tirar Um Pouco Do Excesso De Brilho Que Tem Nessa Cópia Para Poder Pegar Massa Quando Eu For A Plicar Um Pouquinho De Massa Aqui Para Fazer Uns Acabamentos Eu Coloquei Essa Parte Daqui Do B E Ainda Tem Que Prender A Parte De Baixo Que Eu Deixo Solta E Posso Alinhar Do Jeito Que Eu Quiser Tem Que Olhar Para Ver Se Ela Está Reta Ela Não Tende A Ficar Naturalmente Reto Por Caso Da Distorção Na Minha Forma Essa Daqui Também Não Quer Ficar Reta Ela Meio Que Puxa Para o Lado Dá Para Ver Aqui Dá Para Ver Nessa Posição Que Ela Quer Tortar Para Cá E Como É Um Kit Short Run Ele Não Tem Nenhum Sistema De Alinhamento Pino Posicionador Nada Para Colocar Essas Peças No Lugar Você Pode Colocar Umas Pedacinhos De Plástico Aqui Para Ajudar Mas Eu Não Acho Grande Coisa Não Eu Prefiro Fazer É Ir Na Raça Mesmo Mesmo No Original Eu Trabalharia Da Mesma Forma Lixa A Superfície De Contar Para Tirar Um Pouco Do Tirar Um Pouco Do Brilho E Alinhar Um Pouco Por Incrível Parece Já Tinha Ficado Até Bem Alinhado Quando Eu Colei Melhor Do Que Eu Achei Que Ia Ficar Pega O Focinho Se Ele Está Reto Ou Se Você Tem Que Lixar Ele Puxando Para Um Lado Para O Outro Nesse Caso Ele Está Bastante Reto Eu Vou Só Aplicar Uma Pressão Nele Para Baixo Movimentar Ele Devagar Agora Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Para Ver Se Ele Está Indo Adiante Ainda Está Um Pouco Virado Para O Lado De Cá Eu Quero Tirar Um Pouco Mais Desse Lado Aqui Só Para Alinhar Esse Focinho Com O Restante Da Aeronave De Vou Cobrir Melhor Deixa eu Ver Por Baixo bem melhor aqui embaixo o problema é um pouquinho mais acentuado do que em cima se eu apoio apenas na parte de cima ele fica até que bem reto quando eu encosto a parte de baixo ele começa a querer virar para a lateral agora eu acho que deu vamos ver em cima tá ok pro baixo ah melhorou bastante então o que eu faço? vou na raça mesmo, pego do potão mesmo de cola tiro o excesso e vai na mira, vai na fé coloca o bicho mais reto que você conseguir mais centralizado que você conseguir e vamos embora pronto aí a altura tá bem correta de um lado pro outro também tá bem correto e ele tá bastante reto bastante acertadinho aqui essa parte de baixo eu não colo ainda eu deixo ela solta que ela recebe um pouco mais de eu tenho um pouco mais de né essa é a palavra eu tenho um pouco mais de flexibilidade pra ajeitar isso aqui e agora eu tô colocando um pouco de cola na junta por dentro eu coloquei um pouco de cola aqui e levei até a junta e coloquei ali dentro e deixa ela secar assim como essa daqui também tá secando depois entram as laterais aqui pra entrada de ar fica um degrau razoável como eu já montei esse kit eu sei né que fica um degrauzinho razoável pra gente acertar aqui então a gente tem que ir tirando o máximo possível e escolhendo mais ou menos qual é o ponto que vai ser menos visível quando o modelo estiver pronto que nesse ponto a gente deixa onde ele não vai querer entrar né alinhe ele aqui por exemplo embaixo ele vai querer ficar meio tortinho mas embaixo é onde você pode aplicar um pouco de massa sem sem dar muitos problemas aqui o par de asas que eu tirei aqui ele tem um pino é um modelo bem simples ele não tem aquele sistema de engrenagem para as duas asas se mexerem sozinhas mas tem um pino aqui onde você coloca a asa eu prefiro cortar o pino e deixar a asa pra encaixar depois posso encaixar ela assim ou fechar a bichinha eu acho que esse modelo daqui eu vou fazer com a asa fechada que é configuração supersônica e esse modelo aqui estou pensando em fazer com ela aberta que é a configuração para pouso e para ter mais controle em baixa velocidade aqui eu já passei um pouquinho da máscara líquida já está aplicada eu vou deixar secar essa parte de cima colar a parte de baixo alinhando alinhando na raça mesmo tá gente aperta daqui aperta ali e faz com que ele fique o mais correto possível aplica um pouquinho de cola aqui e deixa ele depois a gente tira os outros defeitos com um pouco de massa mesmo vamos deixar isso aqui secar e